Música Espetáculo Espetáculo É um espetáculo Se quer um carro em condições, já sabe Ford? É nada, Ford É um carro para toda uma vida 400 mil km Quando chegar aos 500 eu aposto que Até a Ford me vai dar um Ford novo Está aqui um carro Da década Não sei o que é, mas Uma máquina Agora a andar a comprar e Não sei o que Cada S Ah senhor homem Quer um carro que nunca mais Dê problemas na vida Fala aqui com um mecânico De motor especial Isto é só ó De ter óleo para dentro da vareta E Não sei mais nada homem Ford Filo de frente Ah Agora é que A andar a comprar os calcos Tipo Será de? Ah, agora escuta Ford Fordy, Fordy, é só mudar pneus, óleo para dentro, gasolina, nada. Quer ouvir ali o motor a trabalhar? Você vai estar a ouvir ali o motor a trabalhar. Isto é um carro que nunca deu problemas na vida. Eu morro o carro a ficar a trabalhar. Você vai estar a ouvir ali o motor, a minha menina a trabalhar. Mustang, vai estar a ouvir ali a minha menina a trabalhar. Escuta só, só este roncar agressivo. Corre, óleo, óleo, óleo. Hum? Óleo. Fordy. Tem tudo. Óleo. Óleo. Quer dar o fisca da fisca? Coisas aí, água, elétrico. Óleo, óleo. Ôleo. Íuaa. Óleo. Tanta boa máquina a born. Fod Xiaomi. Aja. Aja, aja, aja joga o laboratutánsa. Boa! Hát, óleo, óleo. Tante mini. Minha menina! Mure! Este Otágio está aqui no motor, é de uma máquina pouco em fora Olha! Sou ansioso Parece um Grilinho Um Grilinho De 0 ao 100 chega em minuto, segundo Veste? Veste? Fantástico Este é só óleo Um Grilinho E... Não comete a cava, homem Não comete a cava? Tchau 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 Tchau